Oi gente, eu sou a Isadora Pompeu e faz muito tempo que a gente não se cumprimenta assim, né? Isso é porque nesse meio tempo eu fiquei mais conhecida por aqui e já se passaram 7 anos e a menina que morava em mim agora é uma mulher que precisou crescer. E cara, eu tive que crescer rápido demais. Eu acelerei meus ossos, meus músculos, minhas articulações pra caber na proporção que o meu nome cresceu. Vocês sabem, sou a Isadora Pompeu, mas às vezes quem eu sou não soa como uma afirmação aos meus ouvidos, mas como um pedido de resgate da minha alma. Isso é grave. O jeito que eu vivi até aqui foi como uma menina apaixonada por aventura e por Jesus, que eu dei meu sangue do maior ao menor, estando bem ou estando mal. E eu não descansei. E na pandemia eu reparei que de verdade eu não sei parar. Eu não sou um produto, embora eu seja comercializada todos os dias. As pessoas estão falando comigo como se eu não tivesse mais sentimentos e isso, cara, isso tá me incomodando. Eu não sou blogueira, eu não sou tiktoker, eu não sou insta-lover ou youtuber, sei lá. Eu de verdade sou uma adoradora e eu só sei ser uma adoradora. Eu tentei ser tudo isso que eu disse acima e não deu certo. E não vai dar certo porque eu não fui chamada pra ser isso. Eu sou influencer sim, mas eu quero usar minha influência pras coisas que fazem sentido pra mim. E já não tá fazendo sentido faz tempo. Bom, as redes sociais me desestabilizaram. Meu nome tava chegando primeiro do que a minha mensagem. O ruído do que eu fiz ou deixei de fazer tinha mais voz do que a essência que gritava e continua gritando dentro de mim. E cara, não pode ser assim. Eu não aceito que seja assim e não vai mais ser assim. Existe um propósito na minha vida, existe um plano porque não se pode viver de qualquer jeito. Existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável pra que justamente eu não venha me frustrar. E hoje, a vontade de Deus pra minha vida é que eu pare. Pare um pouco. Ore mais, busque mais. Volte, me conheça e me reconheça em todos os caminhos. Jesus disse pra que eu não tenha medo de parar. Ele disse que me sustenta e que ele sempre foi Deus pai, Deus amigo, Deus que é amor pra mim. Bom, o meu medo de parar era me sentir omissa com o que Deus tinha pra minha vida. Mas ele disse assim, eu prefiro que você pare agora do que você continue fazendo com as suas mãos e eu perca uma filha adiante. Então pare agora, porque as feridas que estão abertas não se curam com insistência, elas se curam com paciência. Tenha paciência. E quando for hora de voltar, você vai voltar bem. E cara, esse ano muita coisa aconteceu comigo. E tudo isso veio a público. Vocês viram, foram muitas dores, muitos traumas e eu realmente não tive tempo de sarar. Então eu escondi as feridas com panos largos pra que ninguém além de mim pudesse ver. Mas não dá mais. As feridas estão sujando os mantos. E tá sendo impossível viver assim. Por isso eu vou parar. Deus me deu essa direção e eu vou obedecer. Parar é assustador pra quem sempre aprendeu a correr. Mas isso cura. E quem é curado pode curar. Deus e eu teremos um tempo pra nós. Um tempo indeterminado. E eu peço que vocês fiquem felizes por mim. Porque eu realmente preciso disso. Eu vou sair das redes sociais por um tempo. E como vai ser daqui pra frente, eu não sei. Só sei que eu quero me entregar 100% como criança. Esquecer de tudo que eu aprendi com a vida. E deixar o Espírito Santo me ensinar novamente. Me guiar novamente. Se os meus seguidores vão diminuir ou aumentar, não sei também. Quem tiver que ficar, vai ficar. Eu não cheguei aqui pelo meu nome. Eu cheguei por causa de uma palavra. E aquele que prometeu não falha. Ele é fiel pra cumprir. Eu também não quero me preocupar com fama. Se eu estou aqui, é consequência da glória dele na minha vida. E eu tenho o interesse que a obra continue. E por isso eu preciso ouvir a Deus. E ser direcionada por Deus. E não pelas minhas emoções. Pelas minhas vontades. Pelo meu ego. Pelo meu achismo. Eu ainda volto aqui, né? No caso, pra anunciar alguns eventos. Alguns compromissos que a gente tem junto. Alguns contratos que eu preciso cumprir. Também já tem algumas músicas gravadas. Que ainda serão lançadas. Mas já quero aproveitar essa deixa. E te convidar a se guardar também. Ouça o que o Espírito Santo diz pra você. E se você tiver coragem, faça. E se você também não tiver coragem. Faça também. Porque vale a pena. Eu sei que o Espírito Santo pode te honrar. Além do que você pode fazer pra Ele. Ele quer que você conheça aquilo que Ele quer ser dentro de você. E talvez essa seja a oportunidade perfeita. Pra você conquistar isso novamente. Bom, repostando aqui. Vou dar um tempo nas redes sociais. E é isso. Deus abençoe muito vocês. Tamo junto. E daqui a pouco eu volto dizendo. Pois é. Isso dá com o peito.